Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, senhoras e senhores, dia 17 de setembro de 2021, 8 horas, 26 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente tá dando início a nossa abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo Instagram e pelo nosso YouTube. E já aproveito pra dizer, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Notícias Agrícolas Oficial, vai ali também ativar o sininho pra deixar alerta pra toda a nossa programação ao vivo, né? Uma programação que acontece o dia todo, vai te manter sempre muito bem informado, tá certo? Então, fique de olho e faça sua inscrição lá no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial no YouTube, senhoras e senhores. Lembrando que o nosso canal de comunicação tá aberto por lá também, então se você quiser fazer seus comentários, colocar suas críticas e sugestões, por favor, fique à vontade, tá? O canal tá aberto justamente pra isso. Mais do que isso, o nosso Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Arroba a cooperativa Cochupé pra você seguir no Instagram e ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Bom, enquanto estamos nós aqui conversando, não deixe de mandar os seus comentários e também de onde você tá falando, sua cidade, seu estado e principalmente como é que estão as condições de tempo por aí, o clima, pra saber se tá com condições de começar a plantar soja, né? O plantio já começou e a gente pode até começar com essa notícia, hein? O Grupo Bom Futuro, que é um dos maiores produtores de soja do mundo, deu início aos seus trabalhos de campo, ao início do plantio da safra 2021-22. Logo assim terminou o vazio sanitário lá no Mato Grosso, né? No estado de Mato Grosso, que é, lembrando, o maior estado produtor de soja do Brasil. A gente já começou, então, a ver os trabalhos de campo do Grupo Bom Futuro acontecendo. Eles trouxeram um reporte ao mercado nessa semana e nos indicaram que a área plantada somente do Grupo Bom Futuro deverá crescer com soja 2,36%, passando, portanto, de 305,76 para 313 mil hectares, senhoras e senhores. O que isso quer nos dizer, né? Já vou começar o nosso Bom Dia Agro com essas informações importantes aí do mercado, né? Pra gente entender o que que isso quer dizer efetivamente pro mercado. Isso quer dizer que a gente tá começando a safra dentro do período ideal, pelo menos, né? Ali onde já terminou o vazio sanitário. O Paraná também já começou a plantar, embora as condições não sejam as melhores ainda pro Paraná. O Mato Grosso começou a plantar e a gente já já, ali em janeiro, a gente já vai ter soja disponível pelo andar da carruagem até esse momento. E aí o Brasil já vai ser mais competitivo em janeiro, né? Mais cedo do que em anos anteriores. Como competitivo? Competitivo no mercado, trazendo soja disponível, mais oferta ao mercado e uma soja mais barata que a dos americanos. Segundo o analista de mercado Eduardo Vanin, que nós ouvimos ontem aqui no Notícias Agrícolas, nós temos, inclusive, a sinalização de que a gente vai ter um programa de exportação menor nos Estados Unidos, justamente em função dessa maior competitividade do Brasil. Brasil. Lembrem-se que quando a gente fala de soja, nesse momento a China ainda tem vindo buscar soja aqui no Brasil pra embarque outubro, não só aqui no Brasil, mas na Argentina, no Uruguai, diante dos problemas logísticos lá nos Estados Unidos que ainda estão acontecendo. E esse problema pode se arrastar pros próximos meses. Quando a colheita da soja tiver correndo, no seu ritmo mais intenso. E aí a gente vai ver toda essa movimentação preocupar de fato o mercado. Segundo o Vanin, a gente já pode dizer e pode acreditar na análise da Agriinvest que o programa de exportação norte-americano de soja, hoje estimado pelo uso em 56,88 milhões de toneladas, deverá ser menor com essa maior competitividade do Brasil. Me parece que o Brasil, mais uma vez, vai ditar ali as regras do jogo. Uma nova dinâmica continua se desenhando pro comércio global de soja e o Brasil na vanguarda desta dinâmica, tá certo? Então o plantio da soja começou e a gente tá falando do plantio da maior safra de soja da história da sojicultura global, tá? Tomara que o clima nos permita ter uma safra tranquila, sem grandes sobressaltos e que a gente alcance as estimativas inicialmente projetadas. Óbvio que durante o processo a gente vai ter um soluço ou outro, um susto ou outro, vamos torcer pra que seja só isso. Não se esqueça que a gente tem ali a previsão de um Laninha, né? Mas de intensidade, por enquanto, colocada como moderada, inclusive ontem, nós trouxemos a atualização sobre essas informações. Eu vou até aqui recuperar o título da Virgínia, né? Olha só, IMET confirma a previsão de novo Laninha em meados de outubro. O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, inclusive fala conosco hoje, né? Como acontece todas as segundas e sextas-feiras, você é nosso convidado pra acompanhar essa entrevista ao vivo com o IMET, que será feita pelo Alexander Horta, pra atualizar as informações sobre o clima aqui pro Brasil e principalmente o clima pra nossa safra 2021-2022. Olha só, o IMET divulgou a previsão do retorno do Laninha a partir de outubro, mas de curta duração, no entanto, podendo voltar a influenciar o regime de chuvas no Brasil. Abre aspas pro IMET, após discussões terem sido levantadas na última semana acerca da chance de ocorrer o fenômeno Laninha, que altera as temperaturas médias do Oceano Pacífico. Meteorologistas do IMET consideram que o evento possa ocorrer em meados da primavera, em outubro. O centro-sul do Brasil, já há mais de um ano, sente os efeitos de uma seca bastante severa, prolongada e a gente sabe que os reservatórios estão nos níveis mais baixos das últimas décadas, o que impacta, obviamente, nos níveis de umidade no solo e diretamente na produtividade de diversas culturas. A gente fala bastante aqui sobre a soja, sobre o que sofreu a safrinha de milho, mas a gente sabe que diversas culturas sofrem com isso. Cana-de-açúcar, café, laranja, as frutas nos laranjais estão pequeníssimas, o tamanho de um ovo da galinha da Angola, segundo nos explicou o pessoal do Fundecitrus essa semana. Então, muita atenção a essas questões todas do Laninha, as questões climáticas e toda essa movimentação, portanto, dessas confirmações das previsões para o Laninha, então, em meados de outubro. Curta duração, mas influenciando o regime de chuvas, tá certo? Então, assim a gente consegue tocar aqui o nosso Bom Dia Agro, seguir adiante, principalmente com informações agora sobre os preços. Falamos um pouquinho do clima no Brasil, centro-sul ainda seco, sul do país recebendo alguns volumes de chuvas, o sudeste podendo receber alguns volumes agora, já que a frente fria que estava no sul está avançando pela costa ali do sudeste, então a gente tende a ter ali alguns volumes de chuvas a partir dessa sexta-feira aqui para a região sudeste. E na segunda quinzena de setembro, algumas chuvas que devem aparecer no centro-sul do país, mas ainda não de forma muito regular. Então, a gente ainda não consegue cravar a chegada da estação chuvosa, tá certo? Mais uma vez, convido você para assistir a entrevista que hoje o Inmete nos traz ao vivo com o Alexander Horta no noticiasagricolas.com.br. Eu vou, inclusive, confirmar o horário dessa entrevista, tá? E aí eu passo para vocês em detalhes. Vou abrindo aqui e aí mais tarde eu já passo aqui para vocês o horário desta entrevista ao vivo com o pessoal do Inmete, tá? Vamos fazer a nossa rodada pelos preços, vamos ver como é que estão as principais commodities nesta manhã de sexta-feira. A soja opera em queda na Bolsa de Chicago, 0,47% de recuo agora, 12,89 no principal contrato, que é o novembro, para esse momento, tá? O milho, que trabalhava em baixa até agora e há pouco, voltou para o lado positivo da tabela, mas bem próximo da estabilidade. Tem 0,02% de alta no seu contrato mais negociado, que é o milho, nesse momento. O trigo, 7,14 dólares por bucha, uma alta de 0,15%. O café sobe, 0,36% de alta. O açúcar recua, 0,41% para R$19,00 mais 41 por libra-peso, na Bolsa também de Nova York. O algodão estável, mas do lado positivo da tabela, 0,09% de alta. O petróleo tem mais um dia negativo, mais um dia de correção e realização de lucros. 0,58% de baixa no WTI, para US$72,14 por barril. E no Brent, vamos dar uma olhadinha aqui, a baixa é de 0,54% para US$75,26 por barril. O gás natural, o ouro, a prata e o cobre sobem. O cobre se destaca com alta de 1,2%. Se destaca também o mercado do minério de ferro, que somente nessa sexta-feira perdeu 7% no mercado chinês. A China continua influenciando o mercado de commodities, interferindo no mercado de commodities e trouxe essa pressão, portanto, bastante agressiva para as cotações nessas últimas semanas. Nos últimos dois meses, o mercado do minério de ferro acumula uma baixa de 50%. Então, é um outro mercado importante para a gente acompanhar, porque ele diz muito sobre a economia chinesa, ele diz muito sobre como o governo chinês está ainda interferindo e tentando regular, tentando e conseguindo, né, regular o mercado de commodities e isso também é importante ponto de monitoramento, você tem que ficar atento, tá certo? Essas notícias também já vão chegando para você aqui pelo noticiasagricolas.com.br. Vamos dar uma olhadinha, portanto, mais detalhada nos preços da soja, lá na Bolsa de Chicago? Hoje nós temos um mercado em queda e vamos terminando uma semana bastante volátil. Durante toda a semana, os mercados foram testando ali lados positivo e negativo da tabela, foram testando altas e baixas, mas tudo isso diante de fundamentos que o mercado já conhece. O que isso quer dizer, Carla Mendes? Isso quer dizer que são notícias já sabidas e, portanto, isso não traz grande movimentação, né, grande emoção para o mercado. O que nós temos tão somente é um ajuste ali de preços, é uma, né, o mercado caminhando de lado, como a gente costuma dizer no mercado, né, sem trazer uma tendência muito definida. Para alguns analistas, nós termos patamares ali mantidos acima dos 12,60, 12,70, nesse momento o novembro, que é o contrato mais negociado, vale 12,89, nos sinaliza que essa tendência, talvez não de alta, mas pelo menos uma tendência de preços sustentados, é bastante clara. Nessa semana já conversei com o Aaron Edwards, que é consultor de mercado norte-americano, mas conhece muito bem o agro-brasileiro também, morou aqui e tudo mais. Ele dizia, Carla, se passamos pelo relatório do USDA e conseguimos nos manter acima dos 12,60, isso é um bom sinal. O mercado tinha esse temor de que, passando o relatório do USDA e perdendo os 12,60, a gente pudesse ver os fundos vendendo as suas posições, ou seja, os especuladores, né, os fundos investidores que estão inseridos e apostando ainda nesse mercado, com posições compradas ainda, pudessem vender parte das suas posições e acabar pressionando um pouco mais o mercado. Me parece que, neste momento, ainda não aconteceu, né, palavras do Aaron. Então, essa sinalização de um mercado ainda mantido acima dos 12,60, me parece uma boa sinalização. Então, a gente está de olho e acompanhando essa posição do mercado também, tá? É realmente uma situação importante. Então, a gente vai vendo que o mercado, de fato, precisa de combustível, precisa de lenha na fogueira para, né, dar uma sinalização melhor ali do que pretende fazer a partir de agora. E quais são esses fundamentos já conhecidos? Clima favorável para a colheita americana, clima se ajustando aqui para o início do plantio e o plantio começando aqui no Brasil. Uma demanda que, neste momento, está enfraquecida nos Estados Unidos, mas forte aqui para o Brasil. Então, os últimos relatórios do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para embarques e vendas semanais de grãos mostram que, de fato, nós temos ali o menor nível de embarques, também por conta dos problemas logísticos que ainda vigoram lá nos Estados Unidos. Nós temos ali uma condição de preocupação com essa questão logística e isso faz com que os embarques norte-americanos sejam os menores dos últimos sete anos. Então, os embarques estão muito lentos. As vendas também estão mais baixas do que no ano passado, no mesmo período do ano comercial anterior. De acordo com os últimos números do USDA, os Estados Unidos já prometeram um pouco mais de 22 milhões de toneladas de soja com a exportação para a safra 21-22. No ano passado, nesse mesmo período, eram mais de 32 milhões, 10 milhões de toneladas a mais. E por que isso tudo está acontecendo? Porque boa parte das vendas da safra 21-22, que deveriam estar acontecendo agora, estão paradas porque a China está comprando aqui no Brasil. Até compra nos Estados Unidos, mas menos do que compra aqui no Brasil, porque tem a garantia da logística mais forte. Então, isso ajuda a manter os preços altos aqui no Brasil. Os prêmios também bastante elevados para o restante da safra velha, porque a gente ainda está entregando para embarque outubro, né? É safra velha do Brasil, né? É safra 20-21. E a safra 21-22 dos Estados Unidos, que começa a ser colhida, aos poucos também vai sendo vendida, mas aí o embarque da China, a China está buscando embarque dezembro lá nos Estados Unidos, novembro. Então, a China ainda precisaria comprar cerca de 20 milhões de toneladas até o final desse ano, começo do próximo, o que daria uma necessidade aos chineses de cerca de 30 barcos de soja por semana. Eles estão comprando cerca de 10 barcos. Essa semana compraram um pouco mais de 10 barcos aqui no Brasil e alguma coisa ali nos portos do Pacífico, nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, isso vai se equilibrando. Enquanto isso, seguem altos os preços aqui no Brasil. Os prêmios bastante elevados, acima de 2 dólares por busco sobre os valores praticados em Chicago. E essa demanda é muito forte, muito presente da China aqui e menos frequente nos Estados Unidos, o que ajuda a pressionar as cotações por lá. Então, este é o cenário da soja agora. Ontem, como eu falei, fizemos uma entrevista muito completa com o Eduardo Vanin sobre essa dinâmica atual das compras chinesas, em que ritmo ela está comprando, aonde ela está comprando, aonde ela vai comprar, quanto a nossa safra 21, 22, né? A China, de quanto a China vai depender da nossa safra nova diante dessa dinâmica. Mas, fato é que o cenário de demanda, nesse momento, é bastante atípico para o período, né? A China deveria estar comprando acântaros lá nos Estados Unidos. Ainda não acontece, porque está com esse problema logístico lá no Golfo. O Poliano me pergunta, essa ausência pontual da demanda chinesa não deveria pressionar o preço para baixo? Com certeza. E isso já está acontecendo, viu, Poliano? É claro que a gente vê o mercado, vez ou outra, trazer alguma movimentação de alta, né? No dia do cancelamento, nessa semana, a gente teve dois reportes de cancelamento de vendas ali pelo USDA. O USDA informando que duas compras foram canceladas nos Estados Unidos. Uma da China e uma de destinos não revelados, que o mercado acredita ser a China. E o mercado subiu. Nesse dia, o mercado subiu 10 pontos. Porque o fundamento da oferta, Poliano, ele também é muito claro. É sabido que a gente não tem soja lá nos Estados Unidos suficiente para atender agora toda essa demanda chinesa, o que é uma situação também que atrai a demanda da nação asiática aqui para o nosso mercado, né? Então, sim, isso ajuda a pressionar as cotações para baixo, mas como o mercado ainda tem seus fundamentos muito positivos, muito fortes, né? Um cenário fundamentalista sólido, que é de começarmos a safra 21, 22 dos Estados Unidos com estoques mais magrinhos do que os do ano passado. Essa disputa que acontece aqui pelo Brasil, vez ou outra, a gente vai ver o mercado trazer esse repique justamente por conta disso. Mas este é um fator de baixa agora para o mercado norte-americano. Mas há outros fatores que acabam equilibrando as cotações, por isso que a gente vê esse sobe e desce dos preços nesse momento, tá? Inclusive, ontem, o seu Camilo Motter, que é analista de mercado da Grana Oeste Corretora, trouxe essa questão dos relatórios do USDA mostrando a lentidão nos embarques e nas vendas americanas, que nesse momento são 30% menores do que as do ano passado. E, em contrapartida, o Mário Mariano, analista de mercado da Novo Rumo Corretora, ele trouxe essa condição, né? Essa aposta meio arriscada dos chineses de comprar a conta-gotas, né? De fazer uma recomposição mais gradual dos seus estoques poderia manter a China refém do Brasil e dos Estados Unidos, né? Sabendo que os preços vão estar altos nas duas origens ali, justamente por conta desses fundamentos. Vale a pena acompanhar todas essas entrevistas que eu falei, tá? Eu vou fazer assim, ó. Hoje eu vou fazer diferente. Vou deixar aqui nos comentários, ó. Menu, Vídeos, Soja. Vai procurar o Eduardo Vanim. Vou deixar aqui todos os entrevistados, tá? O Eduardo Vanim, o Mário Mariano e o seu Camilo Mota, tá? E aí vai entender exatamente isso que eu tô dizendo, todo esse cenário que eu tô descrevendo aqui pra vocês, tá certo? Bom, olhando agora um pouquinho pro mercado de milho, né? Eu vou até puxar aqui algumas informações que o Guilherme Dorigat nos separou nesse resumo de semana. O Gui sempre nos traz esse momento do mercado na sexta-feira pra gente entender ali quais foram os destaques. O término da colheita da safrinha é o principal ponto de atenção do mercado de milho agora, né? Nós temos ali um momento mais tímido pros preços, mas ainda assim são preços bastante elevados. E o Guilherme também pontuou essa situação por aqui, ó. O término da colheita da safrinha contribuiu pra elevar a oferta de milho no mercado físico brasileiro e pressionou as cotações pra baixo quando a gente olha pra B3. A B3 veio trabalhando em queda durante toda essa semana, né? Veio testando patamares ali mais baixos, mas volto a dizer, são patamares realmente menores do que nós vimos algumas semanas, mas são patamares ainda bastante remuneradores pro produtor brasileiro. E essas baixas também, em contrapartida, elas dão espaço e dão oportunidade pro comprador, né? Elas dão oportunidade ali pros grangeiros, pro pecuarista, pro pecuarista leiteiro, pro pecuarista de corte, porque nós temos um momento realmente de custos muito elevados ainda para a produção, quando a gente fala de proteína animal aqui no Brasil, diante de preços altos do farelo de soja, do milho. O próprio trigo está muito caro, a gente já vai falar já já sobre o mercado de trigo, então essa é a cena nesse momento, tá? Além disso, os preços internos seguem mais altos do que o da exportação, já era sabido que isso ia acontecer, principalmente nesse segundo semestre, limitando novos embarques e destinando o volume que seria exportado também para o consumo interno. Volto a dizer, essa semana falei bastante sobre isso aqui no Bom Dia. O segundo semestre tende a ser um semestre mais forte para a demanda interna por alimentação animal. Então a gente vai aumentando os alojamentos, vai aumentando ali o confinamento, então a gente tende a ter um segundo semestre, como sazonalmente acontece e tradicionalmente acontece, mais intenso ali para o consumo interno de rações. E isso acaba promovendo essa disputa aí de milho e de soja entre exportação e demanda interna. E quando isso acontece, os preços se mantêm elevados, por isso que hoje o interior do Brasil paga melhor do que a exportação e o produtor vai optar por quem ali comercializa melhor com ele e vai entregar esse milho para o consumo interno. Mas os novos negócios, eles são mais escassos agora. Então a gente tem que monitorar esse quadro, tá? Rapidamente falando sobre a Argentina, que está ali definindo também o seu início de safra, 2021-2022, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires estima um aumento de área cultivada de 6,6 milhões de hectares de milho para 7,1 milhões. O plantio na Argentina já começou e está em 2,3% neste momento. também trazendo essas informações. No Brasil, o plantio da safra de verão, segundo informações da consultoria Safras e Mercado, está concluído em 16,7% da nossa área e a Abra Milho estimou o aumento da área cultivada em 7 milhões a mais de hectares em relação à safra 2021. Ontem, inclusive, trouxemos informações detalhadas da Abra Milho com entrevista feita pelo Guilherme Dorigat, que já está disponível para você. Vou deixar aqui, ó, nos comentários, menu vídeos, Milho. Vai ouvir a entrevista, portanto, deixa eu me lembrar aqui o nome do entrevistado. Essa entrevista foi um dos nossos destaques ontem, né? O Guilherme trouxe essa perspectiva, portanto, da Abra Milho, sinalizando esse aumento de área, que é uma perspectiva bem comum hoje entre os analistas, justamente porque temos o produtor sendo atraído pelos preços altos do milho, né? Então, naturalmente, ia ampliar um pouquinho a área com a safra de milho verão. É o Cesário Ramalho, né? Tivemos esquecido o nome do presidente da Abra Milho. Falou com o Guilherme ontem, essa entrevista já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? O Guilherme nos informa ainda 28% do plantio concluído do milho primeira safra no Paraná e 96% da safrinha colhida, informações do DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, tá? O Mato Grosso tem aí 87% da sua safra 2021 de milho e 30,9% da sua safra 2021, 2022 de milho também já comercializados. Esses são números do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Nós temos também o Rio Grande do Sul concluindo o seu plantio. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado que começa a plantar o milho verão. E nós temos ali, então, uma espécie de conclusão ali do plantio da safra gaúcha de verão de milho. E em Santa Catarina, 40% dos 750 mil hectares estimados já também foram plantados. Então, Santa Catarina bem avançada também no plantio de milho. E o Gui também nos separou aqui umas informações sobre o Realidades da Safra, que é aquele retrato que a gente faz da safra brasileira, como sempre. Ainda falando sobre Santa Catarina, a perspectiva de uma produção de 2,5 milhões de toneladas para essa nova safra que se inicia. O Paraná já começou o plantio e espera colher mais de 19 milhões de toneladas. O que digo, deveria ser uma safra razoável, né? Uma safra que não é uma safra, uma coisa gigantesca, não é nada disso, tá? É uma safra ok para o Paraná, que, lembrando, é o segundo maior produtor de soja do Brasil, tá? Uma produtividade média esperada em 60 sacas por hectare, também média, mas boa para a rentabilidade, né? Então, a gente está nessa situação. Estamos acompanhando e já aproveito para agradecer o Gui pelas informações aqui que ele separou para a gente nesta sexta-feira. Sobre o mercado de trigo, ontem o Gui entrevistou o Marcelo Debaco, analista de mercado da Debaco Corretora, trazendo ali as perspectivas para o mercado de trigo. Segundo o Debaco e segundo as informações levantadas pelo Gui, o momento é muito positivo para o mercado. Os preços do trigo estão nos melhores momentos aí da história para a triticultura brasileira. E a gente tem um bom momento para o produtor olhar para o seu head, para as suas fixações de preço, para as suas operações de comercialização, tá certo? O mercado internacional está com muito fundamento autista, assim como o soja e milho. É um quadro já também sabido, né? Que a gente tem uma redução na produção global de trigo. vários países produtores importantes, né? Os produtores-chave ali, Canadá, Rússia, tiveram redução nas suas estimativas de produção por conta de adversidades climáticas, bem como França, Alemanha, que também são importantes para compor a oferta global. E isso faz com que a gente tenha, portanto, bons momentos para essa condição. Nós estamos falando de um preço para a exportação pagando R$ 1.450 por tonelada. Em anos anteriores, essa média era de R$ 1.200. Então, perceba que a gente tem um aumento aí importante. Veja só o que diz o Guilherme, depois de ter entrevistado o Marcelo DeBacco. A recomendação do Marcelo DeBacco é para fixação de posições neste momento. E quem for optar por carregar volumes, deve segurar até um segundo momento, quando a pressão nos preços passar e as cotações voltarem a subir da possível queda que se desenha à frente. Então, veja, se você não fizer as suas fixações agora, espere passar a tormenta. A gente deve ter um recuo, uma correção das cotações. E aí a gente vai olhar para uma nova alta. Aí é o momento de você voltar a olhar novamente para o mercado. O Poliano me pergunta, o término da colheita da safrinha de milho não deveria pressionar os preços para baixo devido à escassez de milho? Verdade. Mas, Poliano, existe uma coisa que é o sentimento do mercado. O mercado é muito passional. E muitas vezes ele atira primeiro e pergunta depois. Sabe? É aquela coisa. Sabe assim? Vamos derrubar, depois a gente ajusta. Então, o mercado tem esse... O psicológico do mercado é assim. A chegada da oferta, ela é tradicional, sazonal e naturalmente vai pressionar os preços. Ela vai derrubar os preços? Não. É o que você falou. Nós temos uma escassez de milho. E durante a semana também falei bastante sobre essa relação. Carla, é uma safra muito pequena, é uma safra baixa, é uma safra ruim. A gente teve um acúmulo de problemas. A qualidade do milho não é das melhores. Então, justamente por conta da questão climática, que fique claro. Então, a gente tem essa condição. Então, o mercado vai sentir a pressão, vai se sentir pressionado e, vez ou outra, ele vai se ajustando. E, como eu falei, são preços que, apesar de pressionados, estão bastante elevados ainda. E, como eu disse também, remuneram muito bem os produtores ainda nesse momento. Então, é natural que o mercado passe por isso, mas já já ele se ajusta ou vai se ajustar em patamares mais acomodados. Como diz o Vlamir Brandalize, é um momento de acomodação dos preços. Bom, falamos bastante hoje de soja, falamos bastante de milho. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso mercado do café. E lembrando, senhoras e senhores, que os mercados de açúcar, café e soja já estão abertos para você aqui no Notícias Agrícolas, com informações fresquinhas, tá? Acabaram de sair do forno. Olha só. Nova Iorque abre o dia com estabilidade, abre essa sexta-feira com estabilidade. E leves altas, testando o lado positivo do mercado, mas leves ganhos sendo observados agora. Segundo informações já apuradas pela Virgínia, junto dos analistas internacionais, a falta de chuva pode reduzir a floração dos cafeiros e reduzir ainda mais a produção de café. A disponibilidade de água no solo mineiro já se encontra em níveis críticos, entre 0% e 30%, quando o nível mínimo para o desenvolvimento da cultura é de 60%. Senhoras e senhores, o café, o parque cafeiro desse país já passou tudo que podia passar nesse ano. E os problemas e os prejuízos vão ser contabilizados no ano que vem também. Isso a gente já vem falando. A Virgínia, com sua brilhante apuração, vai registrar, tem registrado essa situação e tem acompanhado, portanto, como é que as coisas ficam a partir de agora, tá? E isso continua refletindo no mercado, mas o mercado, ele tem também o seu fôlego, né? Então, ele não vai subir a de eterno e também cair a de eterno. Então, ele vai, como vem subindo e conhece essas condições, ele vai olhar para isso. Inclusive, a gente está aqui falando sobre o mercado de café, eu quero mandar um beijo, um abraço para o seu Otto. Seu Otto é uma relíquia da cafeicultura brasileira, né? Esse homem é uma enciclopédia concentrada ali nos seus muitos anos de cafeicultura. Seu Otto é uma referência para nós aqui, quando a gente fala de café no Brasil e no Notícias Agrícolas, essencialmente, a gente vai sempre ouvir a voz da experiência do seu Otto. E ontem ele ligou para a gente, enfim, ele sempre liga aqui para a gente para dar um feedback do nosso trabalho, o que é extremamente importante, né? Para a gente entender se estamos aí caminhando na trilha correta. E o seu Otto falou, Carlinha, não deixe falar sobre a renovação dos cafezais. De fato, a gente está passando por uma renovação dos cafezais aqui no Brasil. Isso também está de olho, está entrando ali no radar dos mercados e precisa ser monitorado. Então, seu Otto, um beijo, um abraço para o senhor, que eu sei que o senhor está nos assistindo, viu? Obrigada pela companhia, pela confiança em nós, no nosso trabalho. O senhor que é jovem há mais tempo do que a gente, já viu mais coisa do que a gente, né? Já é muito bom a gente saber que o senhor está conosco, nos acompanhando e nos direcionando, viu? Obrigada. Então, acrescentem a análise de vocês, ao acompanhamento de vocês, a renovação dos cafezais que está acontecendo aqui no Brasil, tá certo? Bom, e hoje vamos abrir aqui as cotações na Bolsa de Nova Iorque, saber do que a gente está falando, né? Que altas são essas? Na Bolsa de Londres, o mercado do Conilon está também bastante estável, sem trazer movimentações muito expressivas. Vamos abrir aqui as cotações do café arábica na Bolsa de Nova Iorque. A gente tem para o contrato dezembro, 1,88 mais 85 por libra-peso, uma alta de 0,37%. O março, 1,91 mais 80, subindo 0,47%. O maio, 1,93 mais 15, alta de 0,55%. O julho, 1,93 mais 70, alta de 0,47%. Então, a gente tem esse mercado hoje subindo. Aqui no Brasil, as cotações seguem também em patamares bastante elevados. A gente está falando de preços acima de R$1.300, R$1.100, R$1.100 por saco, R$1.100 mais, quando a gente olha para o tipo 6, bebida dura, R$1.300 mais, quando a gente fala de cereja descascado. não dá para desviar, dólar tem que monitorar o câmbio, tem que monitorar a demanda, o financeiro obviamente que pesa sobre os mercados todos de commodities, hoje por exemplo, é um dia de alta para o dólar index, perdão, o mercado já virou, de manhã estava subindo um pouquinho, já passou a cair, 0,38%, veja, a volatilidade é maravilhosa, 0,16% de baixa agora, atualmente, dei um F5 aqui, aquela que estava 0,38 passou a 0,16% e a questão financeira precisa entrar também nessa conta, não só para o café, mas para todas as commodities, então não se esqueça de acompanhar e monitorar o mercado financeiro, o andamento do petróleo, a movimentação do petróleo, que é o pai das commodities, como a gente costuma falar aqui no Notícias Agrícolas, ele influencia diretamente nos demais mercados, enfim, você precisa estar também com essas informações sempre alinhadas ali para entender para onde estão indo os seus preços, tá certo? Bom, senhoras e senhores, falamos de café, vamos passar agora pelos preços do açúcar, que nesse momento cai na Bolsa de Nova York, a gente vai abrir as cotações e entender que momento é este, né, que baixas são essas, mas segundo informações que já o Jonathan Simeão apurou aqui junto das suas fontes, o mercado sente uma pressão de realização de lucros, além do petróleo que está em queda, o mercado de petróleo e o mercado sucro energético são completamente correlacionados, então uma baixa ali nos futuros do Brent e do WTI, que já vem se estendendo desde ontem, né, acho que desde meio da semana, se eu não me engano, a gente teve essa, né, essa condição aí de perda e ajuste no mercado de petróleo, isso pesa aí sobre as cotações do mercado do açúcar, sempre vai pesar, tá? Então, o mercado perdeu força na última sessão em Nova York, em Londres, chegou a operar acima dos 20 centos de dólar por libra-peso e isso faz com que, portanto, o mercado venha encontrar ali um movimento de correção, de ajuste de posição, mas ontem nós tivemos ali uma entrevista extremamente importante feita pelo Jonathan com a analista da S&P Global Plats, que é uma das principais consultorias do setor sucro energético, a Beatriz Pupo, ela é analista sênior da S&P, e ela trouxe um cenário importante para os preços do etanol, tá? Com a moagem acontecendo mais cedo e podendo se encerrar mais cedo diante de uma safra menor, por conta de todos os problemas climáticos, os preços do etanol devem se manter firmes com uma entre safra maior, se a moagem vai terminar antes, a próxima vai demorar a chegar, a entre safra é maior, período de entre safra é período de alta de preço, portanto, com essa situação aí para 21, 22. O preço do etanol hidratado nas usinas já bateu recorde de R$ 13,94, e esse teto esperado para o preço do etanol é ali na casa dos R$ 4,30 na análise desta consultoria da S&P Global Plats, tá? E isso acontecendo no primeiro trimestre de 2022, sem uma mudança esperada para o atual cenário. Inclusive, a consultoria acredita que a gente poderia ver a importação de etanol dos Estados Unidos para os meses mais críticos de entre safra. Vejam vocês aonde estamos chegando. importando o etanol diante das perdas que tivemos aqui promovidas pelo clima. Não se esqueçam, o milhão de hectares foram afetados pelas geadas, né? Além da seca e além do que passa agora e dessa moagem que deve ser, portanto, encerrada mais cedo. Então, o mercado sucro energético está num momento extremamente importante, delicado, atípico e a gente está entendendo toda essa situação por aqui, tá certo? A gente vai monitorando e vai acompanhando, tá? Vamos lá. Daniel Vasconcelos me pergunta pelo YouTube. Bom dia. Algo sobre a alta no preço do milho na Sealba? Sealba é aquela região, né? Sergipe, Alagoas e Bahia. Daniel, as altas nos preços do milho, elas têm sido motivadas essencialmente pela oferta mais ajustada. Provavelmente, aí na sua região, você tem uma demanda interna mais intensa, mais presente agora, mais forte nesse momento, puxando mais milho ou tendo que trazer milho de algum outro estado e, por conta disso, nós temos, então, essa puxada. Mas eu vou levar a sua pergunta para os analistas para a gente ter uma análise mais completa. Mas, certamente, essa alta nos preços, ela é motivada por uma oferta que, nessa safra, nessa temporada, é mais escassa. Então, foi aquilo que eu disse. A gente tem uma pressão, de fato, sobre o mercado, mas o mercado ainda tem fundamentos positivos muito fortes. E isso faz com que os preços mantenham-se em patamares ainda elevados, tá? Bom, senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Nós temos ali uma movimentação ainda de preços pressionados. O mercado ainda está um pouco mais tímido, os preços estão ali com certa pressão. Parte disso vem das incertezas com as exportações chinesas, algo que eu imagino que deva ser restabelecido o quanto antes. As coisas já foram todas alinhadas ali, depois dos casos de vaca louca atípica que nós registramos esse ano. O caso já foi encerrado, mas o mercado segue dando os resquícios ali, né? Ontem, inclusive, o analista de mercado e sócio da Radar Investimentos, o Douglas Coelho, trouxe essa perspectiva interessante, ó. Estratégia de frigoríficos para equilibrar margens enquanto China fica fora da comercialização, passa por uma redução de abaste e até férias coletivas, tá? Isso é uma forma de tentar equilibrar ali esse momento. Os custos estão muito elevados, né? E isso eles vão, as indústrias vão tentando ali equilibrar as suas atividades com essa redução de abate, férias coletivas e tudo mais. Então, isso é uma forma desses frigoríficos tentarem equilibrar o mercado. Os preços do arroba, segundo o Douglas, seguem sem referência, né? E os poucos negócios que acontecem, eles acontecem num intervalo de R$290 a R$300 por arroba. Então, o mercado segue pressionado e precisa de uma definição com essa história da China, uma chave para fechar toda essa situação. Falta uma brechinha ali, né? Embora esteja tudo resolvido, falta a suspensão terminar. Volto a reforçar. Essa suspensão, ela é fruto de um dispositivo no contrato que nós temos entre Brasil e China. Detectou vaca louca, automaticamente suspende as importações. Em 2019, durou duas semanas. Vamos ver como é que fica para essa ocorrência. Lembrando, em 23 anos de vigilância sanitária, este é o quarto caso de vaca louca registrado aqui no Brasil. O último foi em 2019, que foi quando a gente teve essa suspensão de duas semanas, tá? E a gente também monitora toda a situação da Arábia Saudita, né? Então, precisamos entender também como é que as coisas ficam para a Arábia Saudita. Mas aí já é um mercado um pouquinho menor, que tem um impacto mais limitado sobre o nosso mercado de boi gordo. Tá certo? O Eduardo Vioto chegou aqui agora, ó. Bom dia, Franca São Paulo. Chuva que não vem. Tomara que chegue, né, Edu? Tomara que chegue o quanto antes. Vocês estão precisando. Pelo amor de Deus, os cafezais estão precisando, né? Senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha o que já é notícia neste site. Agora, 9 horas, 8 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Olha só, setor de cafés especiais ganha plataforma com cursos de capacitação. Isso é ótimo, né? Quanto mais conhecimento, melhor. E nada mais é, um café especial nada mais é do que a capacitação, o conhecimento e a dedicação colocada ali em cada pé de café. Em cada muda que se planta de forma diferente. Então, notícia muito boa. A CNA pede suplementação de recursos para o seguro rural. Inclusive, ontem, o Alexander Horta trouxe uma entrevista muito importante com o Pedro Loyola sobre seguro rural. Já que o Ministério da Agricultura está pedindo ali o remanejo, né? De um volume importante de recursos para cobrir a subvenção do seguro rural, né? Para elevar o orçamento do seguro rural. E é o mapa que quem está pedindo esse remanejo, formalizou um pedido para que esse volume de 376 milhões de reais seja, então, elevado, seja destinado ao orçamento do seguro rural e eleve, portanto, os recursos para este mecanismo, para essa ferramenta de proteção do produtor, que é extremamente importante. Vale a pena você ouvir o Pedro Loyola, que é diretor do Departamento de Gestão de Riscos no MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o Pedro Loyola é um grande conhecedor do programa de seguro rural aqui do Brasil, em todas as suas vertentes, tá? O governo eleva a IOF para pagar o aumento do novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, né? Ontem, o presidente Jair Bolsonaro trouxe essa informação durante a sua tradicional live de quinta-feira, falou sobre isso e trouxe, então, os detalhes dessa mudança. BRF anuncia projeto em energia renovável e vê economia de 1 bilhão e 700 milhões de reais em 15 anos. CCJ aprova a admissibilidade da PEC dos precatórios. O que isso quer dizer? É a possibilidade de parcelar os precatórios, né? Como eu venho falando essa semana, essa é uma das principais pautas do Ministério da Economia. É preciso resolver a questão dos precatórios para também avançar com a questão do Auxílio Brasil. E olha só o que nos informa, portanto, a agência de notícias Reuters. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira, ontem, no final do dia, a admissibilidade da PEC dos precatórios. Primeiro passo na tramitação da proposta, que agora segue para uma comissão responsável pela análise de seu mérito. A análise da admissibilidade é um exame preliminar feito pela CCJ, que avalia se a proposta de emenda à Constituição, ou seja, a PEC, fere critérios constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa. E me parece que não, né? Foi aprovado. Então, a gente está nessa situação. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele já afirmou na quarta-feira que a CCJ e a Comissão Especial poderiam fazer as alterações necessárias e sugeriu, inclusive, que possam ser acatadas sugestões do ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU, claro, né? Isso passa diretamente pelo TCU, o senhor Bruno Dantas, do presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, que é o ministro Luiz Fux, e do ministro Gilmar Mendes, também do STF. E, a partir daí, deputados e senadores chegariam a um formato final para este problema, que tem sido bastante controverso, bastante polêmico e difícil ali para o Paulo Guedes, né? Estamos acompanhando. A Maria Melo me pergunta, Bom dia, agronegócio e negócios e mercado tem a ver? Maria, desculpa, eu não entendi muito bem a tua pergunta. Que mercados você me pergunta se tem a ver com o agronegócio? Tenta detalhar um pouquinho mais a sua pergunta para eu poder respondê-la de forma mais completa por aqui, tá? Itapeva, São Paulo conosco, Itamogi, Minas Gerais, Caiapônia, no Goiás, também conosco, Franca, já trouxe aqui o comentário do Edu Vioto. Entre o café e a soja, eu fico com o café. É, aí vai depender, né, do que você está pretendendo fazer. Se você vai investir, se você vai plantar, se você vai produzir, enfim. Tem espaço para todo mundo, viu, Maria? Tem espaço para soja, tem espaço para o café, para o milho, para a laranja. Tem espaço para tudo. Seguindo aqui com as nossas notícias, temos também índices acionários da China sobem com o impulso do consumo básico e saúde. Inflação na zona do euro é confirmada em máxima de 10 anos por energia. É interessante observar essas situações, né? Hoje de manhã eu estava ouvindo o Jornal da Jovem Pan, como eu faço todos os dias, e eu estava ali acompanhando como se demonizou o governo federal por conta da inflação. Ah, é culpa do governo a inflação. Por conta da energia elétrica, dos combustíveis, dos alimentos. Busquem tentar reverter essa mentalidade das pessoas, e não é subverter, tá? É reverter. E fazer as pessoas entenderem que nem tudo é culpa do governo. E não importa que governo esteja lá, né? É importante a gente entender como é que a formação dos preços se dá, como é que as coisas caminham, e como isso impacta diretamente na nossa economia. É terrível um cenário desse de inflação? É terrível. O poder aquisitivo da população fica corroído? Fica. Mas veja que a questão da energia elétrica tem uma espécie de respaldo ou de origem forte na crise hídrica. Vamos usar as termoelétricas. Se a gente for usar as termoelétricas, a gente também vai ter um custo e a gente também vai ter outras consequências. O preço dos alimentos, ele passa por uma série de motivações para estar nos níveis que estão, passa principalmente pelo choque de oferta. Quando a gente fala dos combustíveis, a situação é semelhante, choque de oferta passa por isso. A questão tarifária em cima dos combustíveis nem se fala. Então a gente precisa entender a formação dos preços. Por que eu falo isso quando eu trago essa informação? Porque não só aqui no Brasil a inflação está alta, como nós temos um cenário global inflacionário e motivado por outras situações também em outros pontos do mundo. Veja, a inflação na zona do euro acelerou para a máxima de 10 anos em agosto, segundo confirmou nesta sexta-feira a Agência de Estatísticas da União Europeia, uma vez que a recuperação global elevou ainda mais os preços da energia. A Eurostat informou que os preços ao consumidor nos 19 países do bloco avançaram 3% em agosto sobre o ano anterior, após um aumento de 2,2% em julho, confirmando a estimativa anterior divulgada em 31 de agosto. Essa foi a taxa mais elevada desde novembro de 2011. Na comparação mensal, os preços no bloco avançaram 0,4%, também em linha com a estimativa inicial da Eurostat. O aumento é um desafio para a visão benigna do Banco Central Europeu sobre a alta dos preços e a decisão de olhar além do que considera ser uma alta temporária acima da sua meta de 2%. Então, estamos aqui monitorando também a inflação em outros países, em outros pontos do mundo, como é o caso, por exemplo, da União Europeia agora. Da União Europeia, não. É, da União Europeia, perdão. Não, mentira, da União Europeia, não. Da zona do euro, tá? Vamos lá. O problema do atual governo é equipe de economia, aumento de preços e inflação e a energia. Maria, as contas de luz aumentaram muito. Maria, realmente, as contas de luz aumentaram, a comida aumentou, os combustíveis aumentaram, mas muito disso, volto a dizer, está alinhado, está atrelado a questões que vão além da possibilidade de atuação do governo federal. Então, por exemplo, combustíveis, o preço do dólar e o valor do dólar e o preço do petróleo pesam diretamente. O dólar é uma comodidade internacional que está em alta, está corrigindo agora algumas altas que foram registradas nos últimos dias, está em queda, portanto, mas a gente está falando de mais de 75 dólares por barril. Então, a gente tem um momento de alta para o petróleo. O dólar, nesse momento, vamos abrir aqui, vamos dar uma olhadinha, abre em queda 5 reais e 26 centavos, 5 reais e 26 centavos, uma baixa de 0,05%. E mesmo em queda, vale 5 reais e 26 centavos. O dólar pesa também para outros. Guilherme, eu não ignorei sua pergunta, viu? De jeito nenhum, não ignorei sua pergunta. Eu vou chegar lá, tá? Não, jamais, tá? É que eu preciso seguir aqui uma linha de raciocínio para eu poder atender todos os mercados e eu chego lá, tá? Então, nós temos que olhar para esses fatores também, viu, Maria? Então, a gente vai monitorando tudo por aqui. Eu não sei se você é do agro, né? Se você faz parte do mercado, se você atua no mercado, mas eu já te convido para estar sempre conosco aqui no Bom Dia Agro Negócio, que a gente vem falando bastante sobre essas situações todas aí da formação dos preços, da oferta, da demanda, de como o dólar impacta no nosso dia a dia, nos nossos mercados. Então, a gente está ali de olho em tudo para te informar também de tudo o que está acontecendo, tá? Seu Antônio, falando sobre o valor da vaca, eu falei já um pouquinho hoje sobre o mercado pecuário, preciso avançar aqui um pouquinho, mas a gente está meio que sem referência porque o mercado está meio perdido, viu, Seu Antônio? Diante dessa dificuldade ali das negociações com os chineses, a gente está numa dificuldade de referência ali para os preços. Então, minha sugestão para o senhor é checar a nossa página de cotações lá no noticiasagricolas.com.br, menu, cotações, boi. Ali o senhor vai ter uma série de referências e eu acho que o senhor vai conseguir captar melhor ali a informação, tá bem? Mas nesse momento a gente está com essa condição ainda mais ajustada, tá? E mais perdido, o mercado meio perdido mesmo, tá? Guilherme, vamos lá, agora vamos lá. Você me perguntou bastante sobre a Qt, né, ou a Qt Coin, né, que é uma espécie de criptomoeda, né, uma moeda do mercado agro, né? Eu, particularmente, não domino esse assunto, mas eu sei que é uma prática que vem ganhando espaço, né? O setor está olhando para essas criptomoedas e está olhando como isso poderia criar ali um ambiente para conexões importantes, como isso poderia impulsionar as operações do agro, está se desenvolvendo esse ecossistema e esse ambiente para dar força a uma criptomoeda voltada para o agronegócio, que é a Qt, né? E eu imagino que a gente tenha, principalmente, os grandes grupos olhando para isso e, numa outra ponta, ali, os pequenos produtores podendo olhar também para isso como uma alternativa. Não acho que isso já é muito popular ainda no setor. Não imagino que a gente tenha uma facilidade dos agricultores de olhar para isso. Os agricultores brasileiros, os produtores rurais brasileiros, eles têm buscado cada vez mais tecnificar a sua gestão. Então, desde a sua orçamentação da safra até a sua comercialização final, passando pelas técnicas de plantio, de colheita, agricultura de precisão. A tecnologia, hoje, ela está muito presente no dia a dia do produtor rural brasileiro. Mas, seria inserir mais uma prática de tecnologia no seu dia a dia. Isso poderia ajudar muito na sua gestão? Poderia ajudar muito na sua gestão. Mas, eu acho que a gente ainda caminha para o produtor entender um pouco melhor como isso poderia ajudar no seu dia a dia. Mais do que isso, a gente tem visto os produtores brasileiros buscando muita informação de educação financeira, formas de comercialização, formas melhores de adquirir os seus insumos, de fazer a sua gestão. E eu acho que uma criptomoeda focada no agro brasileiro, de fato, poderia trazer algum ganho nessa busca por conhecimento, por educação financeira que tem tido o produtor brasileiro. Eu vou me comprometer aqui contigo a levar essa pauta para especialistas, para a gente entender como os produtores brasileiros estão recebendo essa moeda específica para o agro. Eu me comprometo aqui contigo para trazer esse conhecimento e trazer essas informações, saber como isso já está inserido no setor, como os produtores têm recebido essas informações e aí a gente vai falando sobre isso. Então, assim, acompanhei sua pergunta desde o início da live, só fui trazer ela para cá para eu poder seguir ali com o meu roteiro, para passar pelos principais mercados, mas pode deixar que eu vou levar essa pauta ali para os nossos especialistas, ver como é que eles estão avaliando isso e aí a gente consegue te trazer uma resposta mais concisa, mais sólida. Acompanho as notícias do tempo com o Assis e o Alex. Mari, eles são incríveis, né? Os dois já são excelentes, juntos são maravilhosos. Veredas Exportadora, bom dia a todos e bom dia, Carla, que todos possam ter vitória nesse dia, que assim seja. Já temos a primeira vitória do dia, que é o quê? Estamos concluindo o nosso Bom Dia Agronegócio desta sexta-feira. Senhoras e senhores, 9 horas 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. A nossa programação aqui no Notícias está só começando. A gente tem um dia cheio de boas informações para você, informações apuradas sempre com muita responsabilidade, com liberdade de opinião, aquilo que é importante para você seguir o seu dia e concluir bem a sua semana. Segunda-feira a gente volta a se encontrar aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Vejam que a gente está começando um pouquinho mais cedo para otimizar o dia de vocês, tá certo? Então, sintonizem cedo no nosso Instagram, aqui no noticiasagricolas.com.br. E no nosso Instagram, não, arroba noticiasagrícolas, no nosso YouTube. E não se esqueçam que o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Senhoras e senhores, mais tarde nos vemos lá no arroba jornalista da soja, para a gente fechar o mercado de grãos, tá fechado, e segunda-feira a gente volta a se encontrar por aqui, tá bom? Um excelente final de semana para vocês, um bom restinho de sexta-feira, descansem, recarreguem as baterias, segunda-feira tem mais, senhoras e senhores, até lá. Boa sexta para você, bom final de semana.